Oi, Rosana. Oi. Agora estamos gravando. Olha só, nossa. Tudo bem, Rosana? Tô ótima. Que bom te ver. Eu tô cada vez melhor, graças a Deus. Ótimo, maravilha. Rapaz. Sua mãe. Melhor também, todo dia, cada vez mais, graças a Deus. Ótimo, penso em vocês todos os dias. Ai, nem me fala, fiquei tão contente quando eu te vi, você nem imagina. Pois é. Pessoal, essa rasgação de seda aí, que vocês estão assistindo, né? Quem tá chegando agora ainda não sabe o motivo dessa rasgação de seda, é que a gente tá gravando, tá? Então, vamos saudar o pessoal do YouTube que vai assistir a gente depois, o pessoal da fanpage, o pessoal do Facebook, enfim. Todas as mídias que a gente puder colocar e que alguém compartilhar, a gente vai estar aí para as pessoas e o mundo assistir, né? Então, essas duas meninas que estavam rasgando seda, eu vou deixar para elas se apresentarem, para eu não ficar falando muito. Eu sou a Simone, fiz curso com o professor Roberto também, já sou uma reflexo-terapeuta podal, graças a Deus. Já tô trabalhando bastante, conheci a nossa amiga Rosana aí através do WhatsApp, né, Rô? Conta aí, como que foi que a gente se conheceu? Boa noite, meu nome é Rosana, eu sou de São Paulo, eu comecei como cliente, né, paciente do professor Roberto, e hoje eu já tô fazendo o curso. Mas eu cheguei no professor por intermédio da Simone, que foi o primeiro contato que eu fiz. E tudo que a Simone me falou, tá acontecendo na minha vida. Isso, dá um tchauzinho. Então, assim, foi um momento que eu estava... Para as pessoas saberem de quem ela tá falando. Isso, a Simone, você daí que tá dando um oizinho. Eu cheguei na Simone por causa da fibromialgia, que eu tava alucinada de tantas dores e de tanto sofrimento. E hoje eu posso dizer que minha vida mudou completamente, eu sou uma outra pessoa, tô assim, hiper, super, mega, animada, estudando bastante. Maravilha. Tô fascinada por essa técnica, por tudo que ela vem fazendo, né, pelo que fez na minha vida, porque eu sou prova viva. Eu senti na minha pele. Então, isso me dá mais ânimo, mais motivação de aprender, de estudar e poder passar isso pras pessoas. Então, hoje é o meu objetivo de vida e eu agradeço muito a vocês. Tô aprendendo muito com todos vocês. E Simone, você vai estar no meu coração pra eternidade. Que da hora. Que da hora. O professor Roberto também. Ah, já tava ficando enciumado já, esse negócio aí. Mas é isso aí. O pessoal aí é fascinante tudo isso que está acontecendo, né? Eu posso dizer assim que eu tô acostumado com tudo isso, mas tudo isso ao mesmo tempo que eu tô acostumado, mas a cada dia que eu ouço um depoimento desse, isso me fortalece, me faz cada vez mais gritar e ir pra cima, né? E por mais que tudo isso está acontecendo, que a Rosana acabou de falar, né? Muita gente não acredita que isso é verdade. Muita gente não acredita. De novo, eu tenho que tomar muitas vezes cuidado de passar essa informação pra frente, porque a gente acaba sendo passado por charlatão, por mentiroso, uma série de coisas, né? Então, nós estamos aqui nos preparativos do mutirão da fibromialgia, né? É o motivo desse nosso bate-papo de hoje, porque eu estou preparando essas pessoas que vocês estão assistindo aí para atender, de repente, você que sofre com fibromialgia. Elas são minhas alunas e eu estou preparando elas para elas aprenderem também a trabalhar com a fibromialgia, para avançar, saber mais, aprender mais. E aquilo que eu sei fazer, eu quero que muitas pessoas saibam fazer, né? Muitas pessoas. E assim a gente vai avançar e aquelas pessoas que crerem que é possível, vai conseguir o seu alívio da dor. É isso? Perfeito. Isso. Então, nós estamos aí com a Rosana, que já falou um pouquinho, a Simone já falou um pouquinho. Nós temos aí a Lene, de Piedade, né, Lene? Isso. Boa noite. Boa noite. E a Tuane, de Lençóis Paulista, né, Tuane? Sim. Boa noite. Boa noite. Lene, fala um pouquinho de você. Boa noite para todos vocês. Eu também sou aluna do Roberto. Já fiz a... Deixa eu tirar o microfone aqui que está meio que atrapalhando. Eu já fiz o curso com o Roberto do físico, já fiz também o do emocional e já atendi bastante pessoas, já ajudei muitas pessoas, já peguei pessoas com fibromialgia também, já tive resultados muito bons. E estamos aí na luta. E estamos aí na luta. Que legal, que legal. Babei, vocês viram que é o Babei, fui tomar água aqui um... Babei. Então, é isso aí, vamos preparar. E semana que vem, todas vocês vão participar do mutirão? Sim, eu sim. Isso, a Simone sim, a Rosana também. A Lene, vai participar, Lene? É, agora que eu estou entendendo um pouco desse mutirão, que eu estou meio... não sabia como que é que vai ser, mas eu gostaria sim de participar. Isso. Então, o mutirão, eu identifiquei pessoas que querem ser atendidas e identifiquei pessoas que querem trabalhar como voluntário no mutirão. Então, vocês são voluntárias no mutirão, né? Vocês vão atender... Eu quero direcionar para cada uma de vocês pelo menos 10 pessoas para vocês atenderem com fibromialgia. Entendi. É um desafio, né? É um desafio. 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 Isso. E conhecer 10 pessoas que trazem questões diferentes a respeito da fibromialgia. Existem as suas peculiaridades, né? Que o fibromialgico, ele tem uma característica. Isso aí, ao longo da terapia, vocês vão conhecer cada vez mais. Quem sofre ou quem sofria com a fibromialgia, né? No caso, a Rosana, né? Rosana, que tinha um quadro agudo de fibromialgia e de fibromialgica, hoje ela é terapeuta. Não é isso, Rosana? Ó, que mudança. Verdade. Que mudança. Por incrível que pareça. É, e digo assim, então para vocês que estão fazendo o curso, agora vocês já estão ajudando, trabalhando, enxergando na reflexologia uma oportunidade de trabalho, eu digo assim, que a Rosana, né? Acho que é o Juarez que entrou agora. Oi, Juarez. Oi, tudo bem? Beleza. Então, a Rosana, que está aí, ela tem possibilidades, mil possibilidades na minha frente. É muito mais fácil a Rosana se dar bem com reflexologia do que propriamente eu. Por quê? Porque ela é prova viva. Eu nunca tive fibromialgia. A Rosana teve e ela melhorou, sabe que dá resultado e ela vai saber muito mais lidar pontualmente com quem sofre do que propriamente eu. Faz sentido, Rosana? Eu não tenho, né, Roberto? Faz. Então, é isso aí. Então, a Lene estava falando que a Lene é de piedade. Então, para dar um esclarecimento maior, o mutirão vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou direcionar para vocês pelo menos 10 pessoas para ser atendidas. Se a pessoa morar na sua cidade, ela vai até o seu espaço terapêutico. Se a pessoa não morar na sua cidade, morar na região, se ela quiser se deslocar até você, aí você vai atendê-la no seu espaço terapêutico. Agora, se a pessoa, se o cliente, quiser o atendimento e não poder se deslocar até o terapeuta, a terapia será feita online, que é uma outra modalidade de atendimento. Aqui, eu já atendi mais de 100 pessoas no online e dá resultado. Então, eu vou ensinar vocês a trabalhar o fibromiálgico presencialmente junto com ele, porque nesses atendimentos eu estarei presente pela internet. Aí você vai estar lá fazendo atendimento, põe o celular lá, faz a conexão comigo, aperta aqui, aperta mais para lá, aperta mais para cá. Eu vou ajudar a conduzir a terapia, fazer algumas perguntinhas para o seu cliente na hora. Enfim, eu vou avançar. É como se fosse eu, mas é você que está lá aprendendo a fazer. Legal? Legal. Isso, é um trabalho, assim, bastante ambicioso na sua estrutura macro, né? Muito louco. Muito. E a gente vai começar esse trabalho, nós vamos para o campo de batalha a partir do dia 12 ou dia 13. Mais provavelmente a partir do dia 13. 13 vai ser lá para terça-feira, quarta-feira da próxima semana. Por quê? Porque segunda-feira, dia 11, tem o curso aqui no meu espaço terapêutico, onde a Rosana vai participar do módulo das dores emocionais. Que é a Rosana. Rosana, dá um oizinho, assim, para as pessoas. Isso, para identificar você. Principalmente o pessoal do YouTube, fanpage, coisa e tal. Então, a Rosana, ela fez o curso da modalidade das dores físicas. Então, na segunda-feira, ela vai fazer o curso avançado para as dores emocionais. E só pode ser voluntário, neste trabalho, o terapeuta que já tiver o curso da modalidade das dores emocionais. Ou que estiver cursando. Se você aí está cursando online, né? Você pode participar. Porque tem várias pessoas fazendo o curso online. Tá bem? Tchau. 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 Tchau.